Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Envelhecer com Saúde. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto, olha, muito, mas muito importante mesmo para todos aqueles que atendem pacientes idosos. A gente vai falar hoje sobre aquele que é considerado o quinto sinal vital do idoso, ou seja, dor. Então, podcast Envelhecer com Saúde sobre dor. E para falar sobre dor, eu estou aqui fazendo um podcast com os Rafas, né? Rafa Dunca, nosso Rafa já é da casa, e outra que também é da casa, Rafaela Italiano. Rafa, muito bem-vindo aqui, estreando nos podcasts Envelhecer com Saúde, né? Já vinha na construção dos postos, agora junto com o podcast. Para quem ainda não sabe, Rafa Italiano, que é nossa amiga geriatra, competentíssima geriatra e paliativista, Rafa assina a nossa linha editorial sobre cuidados paliativos, a quinta paliativa. Rafa sempre traz posts fantásticos, né? Muito bom. Então, muito bons, muito didáticos, muita informação bacana que Rafa sempre traz para a gente. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje aqui, Rafa, vou ficar até meio difícil assim, quando falar Rafa... Não tem como errar. Não tem como errar. É Rafa e pronto. Então, por que que, Rafa Italiano, por que que, então, se diz que dor é o quinto sinal vital do idoso? Sim. Então, gente, sinais vitais, quando a gente fala, né? Inclusive, nas rotinas de hospital, é comum que o médico prescreva sinais vitais de seis em seis horas, ou de quatro em quatro horas. Que, em geral, seriam quatro. Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pressão arterial. E aí, vem a dor como quinto sinal vital. Então, a gente sabe que os grandes hospitais procuram sempre trazer algum certificado internacional de excelência. Então, esses processos de acreditação hospitalar, quando acontecem, 100% deles tem que... Todo hospital precisa ter um protocolo de dor e precisa implementar a dor como quinto sinal vital. Isso significa o quê? Que vai ser rotina da enfermagem, principalmente, porque é ela que vigia os sinais vitais. Vai ser rotina que elas vejam dor nessa inclusão dessa rotina de vigilância clínica dos pacientes. Então, elas devem perguntar a existência de dor, usar uma escala validada para quantificar essa intensidade de dor e, a partir da identificação, deve haver um plano de tratamento. Então, só identificar não adianta. Está com dor. Ok, até mais. E até porque a existência de dor, o relato de dor, muitas vezes, sinaliza que algo de errado pode estar acontecendo com o idoso. Eu acho que a dor, ela deve ser considerada uma emergência médica. Sim. E deve ser tratada como tal. Aí, eu vejo uma pergunta para vocês, que a gente escuta de vez em quando em algumas aulas. Por quanto tempo você aceita sentir dor? Por quanto tempo é tolerável para você sentir dor? Se pergunte aí. A gente sempre acha que é urgência, quando a gente está sentindo. Agora, quando o outro está, espera aí que eu vou buscar. Mas será que é assim que, na prática, é encarado a forma de você agir, atuar diante de um paciente que está com dor? Ou pior, por quanto tempo você suportaria ver seu pai ou sua mãe com dor? Se eles estivessem internados, né? Aí, depois o pessoal chega naquela família muito complicada, eles ficam fazendo questão por tudo. Mas você veja, será que é isso mesmo? Ou será que é uma sensação insuportável e intolerável você sentir dor ou ter uma pessoa querida sua sentindo dor? E a gente está falando aqui, pessoal, sobre dor. Dor é algo muito, muito comum, prevalente, no idoso. Seja num cenário de atendimento do idoso em uma urgência, seja num cenário de pacientes hospitalizados, seja num cenário de atendimento de pacientes ambulatoriais. Diz aí pra gente, Rafa, Rafa Duncan, alguns números aí impactantes de epidemiologia sobre dor no idoso. A dor, antes de eu lhe dizer os números, eu vou lhe dizer uma coisa. A dor, ela não é só de um determinado parte do corpo. Ah, o joelho, a gente está falando de dor como um todo, né? Então, várias coisas a gente pode classificar que vão aumentar esses números aí. Então, se a gente for trazer aquela classificação e o conceito de dor, ele diz assim. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou potencial. Ou seja, é aquela sensação que a pessoa vai trazer de uma lesão tessidual ou não. E que pode ser uma experiência emocional, normalmente desagradável, né? Então, o conceito de dor, ele passa a ser bastante amplo. E vai ser muito individualizado também. O que é dor pra uma pessoa de uma forma, pra outra, vai se mostrar de outra forma. E é interessante, gente, que esse conceito, ele foi revisado depois de quase 20 anos. Então, esse conceito novo é de 2020. Se você for ver nos livros, textos, quase nenhum tem ele. Tem o conceito anterior. Esse ampliou mais. Ele fala que é uma experiência sensitiva e emocional. Por quê? Porque muitos tipos de dor crônica, você não consegue identificar exatamente o local da dor. Um desses exemplos é a fibromialgia. Dói, né? Então, os pacientes com fibromialgia, digamos que eles sofrem um certo preconceito, eu diria, dos familiares da classe médica em si, de achar que aquele paciente tá aumentando aquela dor dele. Mas se sabe hoje que a fibromialgia, você pode não ter lesão tessidual. Você não consegue fazer uma biópsia e identificar por que aquela pessoa tá com dor. Mas é uma experiência que traz, existe já mecanismo fisiopatológico demonstrado, é a sensação de dor que aquela pessoa tem. É a regulação no sistema nervoso central que traz aquela sensação, aquela experiência de dor que deve ser valorizada. Os neurônios, eles são ativados pra dar a sensação de dor. E uma pessoa, por exemplo, com fibromialgia ou que tem dor crônica, você tem aquele limiar muito mais baixo. Então, estímulos que talvez não fossem dolorosos, normalmente, passam a ser. Então, aquela pessoa tem uma hipersensibilidade à dor. Isso porque a gente sabe que vários fatores podem contribuir pra aumentar ou diminuir a dor, né? E aí a gente pega um gancho naquele, no que a gente chama de conceito de dor total. O que seria esse conceito de dor total? É que dor total, quando a gente fala em dor, a gente sempre pensa na questão física. Mas a questão física, ela não tá sozinha. Eu tenho a questão psicológica, social, cultural, econômica. Então, imagina uma pessoa com dor crônica, usando uma série de remédios, cada um com um custo elevado. Uma pessoa com dor, que ela não consegue funcionar como funcionava antes. Ela pode passar a não conseguir desempenhar atividades de forma independente, como fazia antes, por causa dessa dor. Ela pode passar a não dormir bem, não comer bem, ficar com estresse crônico, o que leva a uma depressão real ou um transtorno de ansiedade, de pânico. Ou seja, e tudo tem raiz no problema da dor. Exato. E aí vira aquela pessoa que psicologicamente tá afetada, fisicamente, socialmente, porque ela desempenhava um papel naquela família. Tinha, de repente, uma mãe de família, um pai de família. E agora se vê num estado de fragilidade, com dor crônica. E isso traz um sofrimento social muito importante, que não deve ser ignorado. É questão cultural, econômica, como já disse, dos custos e remédios. Muitas vezes deixando de trabalhar e reduzindo sua renda por causa desse processo de dor crônica, independente do motivo da dor. Ser um câncer, ser uma osteoartrite de joelho ou uma cefaleia crônica. Qualquer tipo de dor vai trazer muitos transtornos. Ok. E aí, falando agora em números, né? É algo, de fato, muito comum. Estudos mostram que cerca de 50%, até 50% dos idosos da comunidade, que vivem na comunidade, tem dor. E esse número pode aumentar muito mais, até cerca de 80% naqueles pacientes institucionalizados. Isso é muito. Ou seja... É quase que todo mundo, né? Eu acho que todos os idosos, em algum momento, vão experimentar essa... É como diz, né? Eu estou envelhecendo, eu vou ter dor, né? É. E aí, a gente parte para... Bom, dor é um problema, como a gente colocou aqui, muito comum, mas, infelizmente, muito pouco tratado, né? Ou, pelo menos, pouco tratado adequadamente. E quais seriam os motivos que justificariam a dor no idoso ser subtratada? Olha, existem inúmeros motivos para isso. Um deles, e eu acho esse extremamente grave, é não acreditar naquela dor que o paciente está reclamando. Então, muitas vezes, o paciente vai chegar, ah, não, eu estou com dor... Aí, o pessoal ainda... Que número, que dor? A sua dor é que número, assim, né? De 1 a 10. Aí, se não é dor 8. Aí, a pessoa diz, não pode, né? Porque está com dor 8, está aqui conversando. Aí, você olha e subvaloriza aquela queixa. Isso é um dos primeiros fatores. A gente não dá o devido à tensão. Se ele está dizendo que está 8, ali alguma coisa está acontecendo. Pode até não ser aquela dor nociceptiva, de repente, uma dor total. Alguma dor está acontecendo ali, ela precisa ser tratada. Outras coisas é medo do uso de medicações. A partir do momento que você vê um idoso, você vê a fragilidade. A gente sabe que existem algumas alterações no envelhecimento que levam a uma maior suscetibilidade às medicações. Então, o idoso tem uma menor taxa de filtração glomerular. Isso faz as medicações circularem mais. Ele tem uma alteração no percentual de gordura em relação à musculatura. Isso faz também com que haja distribuição diferente. Aí, o médico vai lá e, com medo dos efeitos colaterais, acaba não fazendo o tratamento mais adequado. E bota uma dose menor. E o que é que acontece? O paciente continua com dor. Principalmente, a gente chama muito de opioidofobia, né? Opioidofobia. Principalmente, o medo de prescrever opioido para alguns pacientes como os pacientes idosos. Exato. Outras coisas que ainda geram medo no medo. E outra coisa, Rafa, que eu acho que pode contribuir para o subtratamento da dor, é acreditar, muitas vezes, é a crença de que dor faz parte do envelhecimento normal. Exato. É esperado sentir dor do envelhecer. Exatamente. Tem algumas barreiras. A barreira do profissional que, de repente, não estudou a fundo o tema, ou não procurou estudar, digamos, só com o conhecimento que a gente tem na faculdade, a gente não vai conseguir tratar bem o idoso. Então, daí vem a importância de reconhecer que esse conhecimento de geriatria, de dor geriátrica, é importantíssimo saber mais sobre isso. Perder o medo de prescrever opioide, mas, claro, é perder o medo de forma consciente. Tem que saber o que está fazendo. Não adianta... Não adianta, não, né? Não adianta, 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 não adianta. Eu já tive pacientes que eu tive que explicar que a morfina não vai apressar a morte da pessoa, não vai rebaixar ou deixar a pessoa sonolente se for na dose certa. Ah, é um câncer, doutor? Isso. Então, você está passando por que eu estou com câncer e o senhor não quer me dizer? Ou pior, pode ser até um câncer mesmo e vai precisar da morfina para aliviar aquele sintoma, mas a pessoa vai achar, poxa, mas eu não quero usar morfina agora, porque se eu usar agora quer dizer que eu estou morrendo. Mas não, o seu câncer pode ser curável, inclusive, mas se estiver causando uma dor importante, vai precisar de um opioide mais forte. O tratamento deve ser compatível com a intensidade e o tipo da dor. Se é uma dor forte, não adianta passar um analgésico simples, eu tenho que partir para um opioide forte. Quando a gente fala de escada analgésica, que é aquela escadinha aqui, dor leve, dipirona, paracetamol, dor moderada, codeína, tramadol, dor forte, morfina, metadona, etc. Essa escada não quer dizer que eu tenho que começar pelo primeiro degrau, não. Eu até acho que nem deveria ser uma escada. Não deveria ser uma escada, eu quero dizer, deveria ser uma linha, né? Parece que eu não posso passar morfina enquanto eu não testar a dipirona, depois a codeína. Não, não devia ser uma escada. Vamos mandar um e-mail para o OMS. De repente, assim, não sei como deveria se desenhar, mas não precisa começar pelo primeiro degrau. O que significa é que você tem, pronto, você tem que classificar e tratar de acordo. Dor forte, opioide forte. Exato. Dor leve, analgésico simples. A gente precisa classificar essa dor, né? Então, isso faz parte, então, de quando a gente está diante de um paciente idoso, a gente tentar, na avaliação, tentar classificar aquela dor, aquela queixa. Tentar destrinchar aquela queixa, né? Então, o que a gente deve, diante de um paciente que está com dor, o que a gente deve avaliar? O que é importante a gente avaliar? Acho que, até individualizando para o idoso, a primeira coisa é se está impactando na funcionalidade dele. Se essa dor está deixando ele mais restrito ao leito, porque ele tem medo de sentir dor, ou que quando ele está paradinho, ele não sente, e quando ele se mexe, sente dor. Porque não adianta ele estar com a dor nota 1, nota 0, se ele for se mexer, ele sente. É aquela coisa, o idoso diz, não, olha, doutor, a minha dor está ótima, contanto que eu não me mexa, né? Será que está ótimo mesmo, né? Porque eu acho que o objetivo maior aqui é a gente não só tratar a dor, mas a gente restabelecer função e, no final das contas, dar qualidade de vida. Então, a primeira coisa é se está alterando funcionalidade. A segunda é a intensidade, se é leve, moderada ou forte, ou se é nota 0, sem dor, nota 10, a dor máxima que a pessoa puder imaginar e pedir para a pessoa ali dar a nota. E, depois da intensidade, de ver se altera a funcionalidade, você vê o tipo de dor. Se é uma dor nociceptiva, que é uma dor mais bem localizada, uma dor que você consegue apontar onde é que sente. Você toca na dor nele. Exato. Se é uma dor neuropática, que é aquela sensação de choque, de agulhada, dormência, queimação, formigamento. Ou mista, porque ela pode ter os dois tipos. E tem um conceito novo que a gente tem agora de nociplástica, que é uma dor que eu não vou apontar onde é a dor, porque nociplástica é uma dor mais com relação à regulação e à interpretação cerebral do processo de dor. Seriam doenças como fibromialgia. Síndrome de intestino irritável, né? Isso. Cefaléias, crônicas. Então, seriam dores classificando, porque é importante classificar, porque o tratamento vai ser diferente. É diferente tratar uma dor com componente neuropático, já abriu um leque de possibilidades terapêuticas da dor nociceptiva ou nociplástica. E aí, falando de avaliação da intensidade da dor, Rafa, que você colocou aí, se utiliza muito a escala de dor, né? Daquela escala de 1 a 10, em que 1 a dor leve, 10 a dor mais intensa. Falem aí para a gente, tanto Rafa Dunca como Rafa Italiano, quais as vantagens dessa escala, mas quais os contrapontos? O que é que a gente tem que... Será que é suficiente, essas escalas são suficientes, ou a gente tem que estar atento a outras coisas? Eu acho que a escala, ela nos ajuda a objetivar uma coisa subjetiva, né? Porque, ah, estou doendo. Poxa, é muito subjetivo, está na outra pessoa. Ah, mas eu não estou assistindo nada, a gente até brinca, né? Mas, quando você diz, vamos tentar me dar uma nota, eu consigo meio que graduar aquilo e consigo criar um horizonte de perspectiva. Olha, eu vou agora traçar um plano baseado nisso e a gente vai ver o que é que acontece. Até para revaliar se melhorou, né? De repente a nota melhorou. Era sete, agora está cinco, a gente já ganhou dois aí, né? Vamos trabalhar para a gente ficar ali no um, no zero, né? Então, ele é muito bom por isso. Só que existe a necessidade de uma curva de aprendizado. A partir do momento que você diz, ah, minha nota é nove, aí a gente olha aquela pessoa, está sorrindo, está comendo, aí você tende o médico a não acreditar, já não quer tratar. Quer ser uma dor nova, uma dor muito forte, eu teria que começar com a medicação mais forte? Ah, mas eu não vou tratar porque ele não é verdade. Então, o que é que a gente precisa? Muitas vezes a gente precisa fazer mais de uma vez essa aplicação para que o paciente crie uma curva de aprendizado e ele aprendendo a usar, a gente vai poder usar como comparativo. Está melhorando, está melhorando, ele está aprendendo a usar. Só que ainda tem outras pessoas que preferem fazer diferente e eu acho interessante e gosto também dessa outra forma, que é perguntar, a dor é leve, moderada ou intensa? De repente é uma boa forma, né? Uma estratégia que eu gosto muito é perguntar, olha, para a dor que o senhor está sentindo agora, o senhor acha que precisaria de mais alguma coisa? Eu acho ótimo essa pergunta. Mais alguma coisa seria válida, seria importante, seria necessário para controlar a sua dor? Você acha que está precisando de mais alguma coisa para controlar melhor a sua dor? Acho que isso é uma forma também... É uma pergunta. Não, não, doutor, está bom assim, a medicação está legal. Mas está quatro, a dor, se não, mas assim está ok. Então, de repente, aquilo ali é mais um ponto. Não tem impacto na qualidade de vida. Existem outras formas de avaliar com aquelas figurinhas que tem o rostinho, aí você coloca no rostinho onde está o seu rosto. A escala numérica é a nota de 0 a 10. A escala visual analógica tem as carinhas e a pessoa tem que apontar para o carinha. Para apontar a carinha está aqui, né? Agora, eu vou dizer a vocês, para a gente, inclusive geriatras, a gente tem um problema, né? E os pacientes que têm demência, que eles não vão conseguir falar ou adequadamente escolher o número. Sim, sim. E isso é um grande problema e é uma das causas de sub-tratamento da dor. Além das que a gente já citou, é o paciente não conseguir expressar, verbalizar que está sentindo dor. E a gente vê isso aí, principalmente, nos pacientes com síndrome demencial, com comprometimento cognitivo. Eu me lembro, Daniel, não sei se tu vai lembrar, há uns anos atrás, eu ainda na residência, com um paciente lá e aí eu liguei para Daniel e, bicho, o paciente está aqui, um delírio danado, uma agitação e eu não consigo entender o que é que ele tem, eu já fiz isso, fiz aquilo, outro e tal. Aí, e esse paciente era meio contraturado e tal, aí disse, Rafa, como é que está o controle da dor? Ele está sentindo dor? Não sei, ele não parece estar com muita dor, não. A única coisa que ele tem é uma agitação de vez em quando. Aí, disse, faz o seguinte, Rafa, bota a dipirona, deixa fixo e vamos ver o que é que acontece. Aí, ajeitei lá, bota a dipirona e fui embora. Aí, no dia seguinte, a esposa dele disse, doutor, está melhorzinho. No outro dia, ele disse, doutor, não se queixou não, está mais tranquilo. Então, era aquilo, era dor, né? Esse paciente estava com dor e a gente, controlado dele, fez ele melhorar do delírio. Então, isso a gente tem que estar atento, pacientes que não conseguem verbalizar, se expressar adequadamente. A gente precisa estar atento às manifestações não verbais da dor. Então, o que é que seriam essas manifestações não verbais, Rafa? Assim, a gente tem duas escalas que podem ser utilizadas. A mais famosa, que tem mais trabalho sobre a escala, chama PANEID. A gente estava numa discussão do nada. PANEID. PANEID. Se escreve PANEID, né? Isso, exatamente. PANEID. E essa escala, ela destrincha alguns comportamentos que a gente tem que observar no idoso. Se você for aplicar a escala da forma como está escrito, você teria que observar durante cinco minutos aquela pessoa e observar parâmetros como respiração, expressão facial, vocalização, consolabilidade e agitação psicomotora. E aí você vai observar na respiração, se ele está muito ofegante, fazendo apneias. Careta. Na expressão facial, careta. Vocalização, gritando ou dizendo, ou gemendo. Ou ele fala vocalizações negativas, que seria, ai meu Deus, ai meu Deus, socorro. Ou gemente. Resmungando. Resmungando. Até gritando mesmo, foi uma dor muito forte. É, a consolabilidade é você tentar consolar aquela pessoa com demência, com toque afetivo, tentar posicionar no leito e mesmo assim ela não... Não dá certo. Você tenta distrair a pessoa e você não consegue. Então, tudo isso são sinais não verbais de dor. Essa escala, ela tenta até quantificar. Ela coloca uma graduação de 0, 1 e 2 pontos para cada parâmetro que você observar. E no final, acima de determinada pontuação, seria uma dor forte ou leve ou moderada. Então, é uma escala interessante. É validada para idosos com demência. Outra escala que foi validada só no ano passado, chama, é repôs o nome da escala, que é um mnemônico do inglês e português. Ficaria como se fosse avaliação de dor em idosos, de Roterdã, que foi feita em Roterdã, essa escala. Ela pega quase os mesmos parâmetros do PNAD mesmo. Quase os mesmos. Só que eu acho ela mais enxuta. Talvez com surgindo... Ela acabou de ser validada para o português brasileiro. Talvez seja mais divulgada daqui para frente. Eu achei muito interessante ela. Eu particularmente, vou ser bem sincero, eu não utilizo de rotina essas escalas. Mas são importantes essas escalas para... Você ler e saber que parâmetros usar. Que parâmetros eu vou acabar avaliando. Expressão facial, citagem... Você vai observar cinco minutos. Por isso que eu deixei bem claro. A metodologia da escala é observar cinco minutos o idoso, para no final pontuar. É, porque eu acho que a escala é aquela coisa. Você está objetivando uma coisa subjetiva. Então, para fazer pesquisa, você precisa ter isso. Mas na prática, você se senta, está ali olhando para o paciente, está examinando ele. Você já está prestando atenção na respiração. Aqui o recado precisa ser dado e deixar claro é que fique atento a expressões não verbais. Exato. E na dúvida trágica. Então, todo idoso que está ali agitado, com BPSD incontrolado. Dor. Fique atento que dor costuma ser uma das causas. Eu já tenho vários pacientes que eram dente. Dente que ninguém olhava. Quando eu olhei a boca, estava aquela coisa horrorosa. Tirou o dente que estava doendo. A pessoa melhorou o BPSD. Então, uma das coisas que foi passado até aqui. Em passando já se comentou, mas para a gente deixar bem firmado aqui também. É os impactos que a dor causa na pessoa. Então, já foi falado aí. Isolamento social. Isolamento social. Alteração. Depressão. Então, depressão e dor. Caminho de mãos dadas. Insônia. A uma via vibracional. Quantos pacientes querem um remédio para dormir e sair da consulta com analgésico? Com analgésico. Isso. Porque você controla bem a dor dele e vai dormir melhor. Ou então, anorexia e na verdade é dor. O controle da dor adequado. Quem vai comer bem estando com dor? Não tem como. Você normalmente não come bem. Isolamento. Deixa de se encontrar com a família. Porque não quer mais sair. Porque sair, deambular vai piorar. Deixa de fazer atividade física. Quantos pacientes se beneficiariam muito de atividade física e dizem que não vão mais fazer caminhada ou outro tipo de atividade porque sentem muita dor. E aí tem um feedback positivo. Você tem dor. Aí você fica parado. Isso dá mais dor. E quanto mais dor, você fica retroalimentando a dor. Costuma a dor levar a uma polifarmácia. E muita iatrogenia com isso. Muita iatrogenia. Enfim, dor leva a declínio funcional. Risco de institucionalização. Risco de institucionalização. Risco de sobrecarga do cuidador. Enfim, dor deve ser encarado como uma verdadeira síndrome geriátrica. A gente estava falando dor, dor, porque são várias as causas. Você tem que inicialmente encontrar a causa. Então, é uma dor por doença vascular periférica. É uma claudicação intermitente. Ou é uma dor da doença venosa. Aquela dor pesada no final do dia que se associa a edema. É uma osteoartrite de joelhos ou tornozelo ou quadril. É uma neurolgia pós-herpética. Sim, sim. Porque o tratamento muda completamente. A polimialgia reumática. Doença neoplásica. A dor é no osso. A dor é pouquíssimo diagnosticado. Então, você fazer um PCR, um VSH e ver que está muito alterado. Lembrar de polimialgia reumática. Principalmente do paciente que tem dor na cintura escapular, cintura pélvica. Com limitação do movimento. Com muita limitação do movimento. É uma dor de característica inflamatória. Aquele paciente que acorda de manhã cedo e que tem dificuldade de movimentar o ombro. É uma rigidez matinal importante da polimialgia. E quando o médico acerta, ele ganha uma foto na sala da casa da família. Porque melhora com... Doses baixas de corticoide. Doses baixas de corticoide. E você é dito como um santo milagreiro, né? Impressionante como a melhora é rápida. E neoplasia, é claro. A gente sabe que a população idosa é mais propensa a ter doenças neoplásicas. Então, aquela dor lombar crônica que mudou o padrão, que está mais intensa. A gente tem que ir atrás de um diagnóstico também. Não adianta já rotular tudo como osteoartrite. Essa semana eu peguei um espondilodicite tuberculosa. Com destruição enorme de região vertebral lá em L1. Sim, sim. E era um espondilodicite tuberculosa. Inclusive, vai ser tema, dor lombar vai ser tema de um futuro podcast. Vai ter um podcast sobre isso, né? Um futuro podcast. Vai ser só sobre dor lombar no idoso. Beleza. Então, a gente, na avaliação da dor, recapitulando aqui. Avaliar o impacto funcional. Avaliar o tipo da dor, como o Rafa bem citou aí. Avaliar a intensidade. A gente já citou também. E avaliar as possíveis causas. Classificar essa dor. Classificar a dor, como já foi dito aqui. Tudo isso com o objetivo de traçar um plano. Escolher o tratamento. Traçar um plano terapêutico. Então, falando agora, propriamente, de manejo da dor. Manejo da dor. O que a gente precisa saber? Como que a gente deve manejar uma dor de um paciente? Por exemplo, uma dor leve. Como já foi dito aí. Na escala de dor, esse paciente chegou pra mim. Tá no consultório. Tem uma dor leve. Vamos supor, uma dor nociceptiva. Por conta de uma dor articular. Uma osteoartrose de joelho. Como é que a gente vai iniciar o tratamento da dor desse paciente? Vamos imaginar, então, um cenário de uma osteoartrite de joelho. Que é uma dor leve. E aí eu pergunto ao paciente qual é o impacto funcional. Se ele deixa de fazer algo por causa disso. E ele diz que é leve. Mas, de fato, ele parou de caminhar por causa dessa dor. Então, tá leve agora. Mas tem um impacto funcional, né? Ele se restringe mais por causa dessa dor. Então, ou seja, é uma dor com impacto em qualidade de vida e em funcionalidade. E vamos imaginar também, então, que essa dor já é crônica. Que já tem... Atualmente, não tanto sinal inflamatório. É aquela dor mais crônica mesmo. Então, eu penso que é um paciente que pode precisar até de uma analgesia fixa. Porque, assim, se é um paciente sem tanta alteração de funcionalidade. Eu posso dizer, ó. Quando doer mais, faz analgesia de resgate. Toma uma dipirona ou um paracetamol. Mas, se tá tendo impacto funcional. Pode ser interessante, durante algum tempo, fazer uma analgesia fixa. Quais são as barreiras que a gente encontra, né? Tem paciente que tem uma certa tendência a achar que... Ah, mas eu tomo dipirona e a dor volta, né? Mas, de fato, toda dor crônica, ela vai voltar. Então, a gente explicar pra ele que vai precisar desse tratamento fixo. Seis e seis horas, durante algum tempo. Pode não ser pra sempre. Mas, pelo menos, pra ele sair daquela crise. Sair daquela dor crônica. E, graças a Deus, a gente tem dipirona, né, Rafa? É verdade. Paracetamol, a gente sabe que é de eleição em todos os guidelines. Principalmente porque nos Estados Unidos não tem a dipirona. Eles nem conhecem a dipirona, minha gente. Eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem o que é bom. Não sabem o que é bom. E aí, esse paciente pode manter uma analgesia fixa. Se ele vai fazer uma analgesia fixa com uma dipirona ou paracetamol, eu posso também orientar uma analgesia de resgate. De repente, um paracetamol com codeína. Por quê? Pra esse paciente ter o que fazer naquela agudização da dor dele. E tópico, Rafa? As terapias tópicas também, né? Terapias tópicas, como o diclofenacogel, por exemplo. É algo que eu uso muito pra joelho. Porque, em joelho, como é uma articulação superficial, vai ter uma absorção melhor daquele medicamento. E já tem estudo mostrando tanto a equivalência de você fazer um diclofenacoral versus um tópico pra joelho, eu vi esse estudo. E até superioridade, né? A gente tava comentando aqui. Isso. Eu confesso, Rafa, que nesse quesito de anti-inflamatórios tópicos, eu era extremamente preconceituoso. Eu também, eu também. Inclusive, eu descobri, estudando pra o podcast de hoje, que podia usar. Então, assim, eu sempre fui muito um pouco, eu sempre fui avesso a isso. Não acreditava muito, mas nos últimos tempos, temos evidências científicas aí mostrando benefícios, efetividade dessas terapias. Inclusive, com estudos mostrando que a concentração atingida com o anti-inflamatório tópico chega a ser cinco a seis vezes maior. No joelho, né? No joelho, especificamente, do que a concentração atingida com o anti-inflamatório sistêmico, por via oral, né? E segurança também, não só perfeitividade, como segurança. Os efeitos colaterais sistêmicos que a gente tanto teme com os anti-inflamatórios não-hormonais no idoso, esses efeitos são muito pouco relatados quando a gente utiliza a apresentação tópica, né? Sim, e assim, é um tratamento que os pacientes aceitam bem, se sentem bem naquele momento ali de fazer uma massagem no joelho, até que eu aproveito para orientar, usar uma terapia não-farmacológica, por exemplo, ao mesmo tempo que coloca o diclofenacrogel no joelho, já faz uma compressa fria, por exemplo. Quando alguém precisa fazer isso na pessoa, isso também aproxima. Então, é uma forma de demonstração de carinho e aliviador por outros mecanismos também. Verdade. Isso. E aí você lembrar, então, das terapias sistêmicas, terapias tópicas, para joelho também existe de terapia tópica a capsaicina gel, que você pode ou mandar manipular ou existem apresentações no mercado. Qual é o problema, assim, a barreira que eu encontro? Já prescrevi para alguns pacientes, mas sempre pedindo muito cuidado. Por quê? A capsaicina é uma substância extraída da pimenta. Então, se você aplicar esse gel e não lavar as mãos, depois eu até oriento passar com luva e tocar no olho, vai arder bastante. E outra coisa, o efeito da capsaicina é a depletação de substância P. Você depleta, ou seja, é para liberar tudo de uma vez, então, no início dói. Você passa o creme, senta que ele queimou da pimenta e depois adormece. E bota na carninha, depois bota na carninha e come também. Confesso que não uso muito. Prefiro diclofenacol, já usei. Como é o capsaicina, o quê? 1%? É gel. Agora, eu não lembro, Rafa, mas nas referências é menos de 1%. Eu, ultimamente, mandei manipular, porque a pessoa não encontrou no mercado. Que, de fato, não é tão comum, não. Mas se mandar manipular, é tranquilo. Entendi. Usei só em um cenário, que era uma paciente que teve uma forma de Guillain-Barré com dor neuropática. E mesmo com terapias para dor neuropática, sistêmicas, ela tinha episódios de dor aguda neuropática. Ela tinha episódios de pontadas muito fortes. E aí veio essa minha ideia de fazer algo tópico ali para ela tentar usar naqueles momentos de resgate de dor mesmo. Foi bom? Foi. Depois de um tempo, acho que os remédios foram fazendo mais efeito e conseguiu controlar a dor. Ela não precisou mais usar, mas nesse início foi interessante. E em fisioterapia, claro, esse paciente com esse joelho vai precisar fortalecer essa musculatura. Pode ter indicação de usar uma hidroterapia, fazer tens, fazer acupuntura. Ou até usar uma bengala para distribuir melhor o peso desse joelho. Você, quando usou uma bengala, ela consegue aliviar 50% do peso corporal em cima daquele joelho, porque ele é distribuído para o ponto da bengala. Então, também é uma terapia para dor. Lidocaína tópica também. Isso. Lidocaína tópica é uma opção. A gente tem utilizado, inclusive, muito para dor neuropática. Isso. Paciente com neurolgia pós-herpética, pode usar em plástico. Existe um PET de lidocaína. Você compra lá o adesivo e pode botar no joelho. Mas eu uso mais para dor pós-herpética, né? Isso. Pós-herpisódio. Eu também. Mas eu já tive experiência bem agradável de paciente com osteoartrose de joelho. Era um paciente muito frágil, mas que não estava resolvendo com as medidas já corticoide, infiltração corticoide, é outra opção, né? Ou, eventualmente, ácido alerônico, controvérsia a efetividade ou não. Mas eu usei PET em plástico de lidocaína e houve uma resposta. Pelo menos, durante um tempo, houve uma resposta satisfatória. Eu também tive uma experiência muito positiva com PET de lidocaína. Bom, não é barato manter, mas dá para usar. Bom, então é isso, né? Então, dor leve, lançar mão de analgésicos e, eventualmente, anti-inflamatórios. E anti-inflamatórios, a gente falou de anti-inflamatório tópico. Foi. Mas e anti-inflamatório... A gente não gosta tanto de falar... Sistêmico, né? A gente tem que falar, né? Eu digo sempre que anti-inflamatório é uma das drogas do seleto grupo que os geriatras... Amam ou odiar. Então, junto de bênção. Toca no verde de novo. E funciona, né? Funciona. Mas o paciente usa não é porque ele é safado, não. É porque funciona. Esse bichinho funciona, viu? Quando a gente fala de dor... Miserento, né? Pense no negócio para ser bom mesmo. Eu estou tomando tocilaque, doutor. Eu digo, seu cabra... Fiquei bom. O problema é a gente compensê-los de que aquela medicação não é apropriada para eles. Cursos pequenos... Pronto, já tive uma paciente que estava internada para reabilitar e com muita dor no joelho. E tinha sinais inflamatórios do joelho dela. Você palpava, era mais quente. Ela já teve crises antes. E assim, quando está assim, eu até tentei a dipirona fixa, paracetamol com codeína. E ela era muito frágil. Só com paracetamol com codeína, ela ficou sonolenta. Teve até alguns episódios de desorientação. Tamanha fragilidade. Mas, diclofenacogel, termoterapia, fisioterapia, nada. Aí o pior que com esses sinais inflamatórios, como ela... Claro, risco-benefício. Não era cardiopata, nem nefropata, nem história de úlcera péptica. E aí, pesando o risco-benefício, um curso ali de cinco dias... Eu confesso que eu já fui mais xiita em relação à minha campanha contra anti-inflamatório. Eu te conheci xiita. E continuo usando muito pouco. Tanto é que eu digo para os meus residentes, olha, eu nem sei prescrever anti-inflamatório. Toda vez eu vou ter que consultar. Porque eu prescrevo pouco mesmo. Mas, eu não tenho sido tão xiita assim. Naquele paciente que eu não estou tendo benefício com as outras opções. E que é uma doença que tem um componente inflamatório. Olha, e que como o Rafa bem disse, não tem nenhuma contraindicação formal. Não é um nefropata, cardiopata. A gente tenta, utilizando o inibidão de bomba de prótons, protetogássico, associação. Durante um período limitado, ali, três a cinco dias. E fazendo, rezando três Pai Nosso e duas Ave Maria. Então, com esse combo aí... Já pedindo perdão a Deus antes. Já pedindo perdão a Deus, eu acabo utilizando aí o anipomatório. Mas, com todas essas ressalvas. Em passagem. Ok. Mas, passando agora, eu não estou mais só com o seu José, que tinha lá osteoartrose de joelho. Eu, agora, eu tenho lá a dona Maria, que está agora com a dor mais intensa. É uma paciente que tem uma neoplasia de mama. E que tem lá já uma metástase óssea, uma metástase vertebral. E que está com a dor bem intensa. Uma dor que já está bem limitada das suas atividades do dia a dia. Está com um componente depressivo importante já, por conta de todas essas limitações. E tem, de fato, lá uma dor que ela, a dona Maria, disse pra gente, que é a nota número oito. Ela é do dor, nota oito. A gente vai apenas fazer analgésico simples pra essa paciente? É um paciente com dor forte. Pegando o mecanismo de dor dela, uma dor óssea, que sempre é dormista. Dor óssea sempre é dormista. Ou seja, tem componentes noceptivos e tem componentes neuropáticos. Tem componentes inflamatórios. Se uma paciente em fase final de vida, você pode já associar corticoide. Pensando se for uma paciente que ainda tem meses de vida, ainda tem um performance status bom. Geralmente eu não associo corticoide logo no início. Mas aí vamos tratar logo a dor dela. Ela não tem tempo pra ter essa dor oito. É uma dor insuportável. É emergência médica. Você já é indicado dor forte pelos degraus da escala de dor da OMS. Já é opioide forte. Então, é interessante usar logo a morfina. Por quê? Medicamentos como metadona, buprenorfina, fentanil transdérmico. São todos muito chiques, muito legais, mas demora a atingir o nível cérico necessário. Você fazer um fentanil transdérmico ou uma buprenorfina, como ele é transdérmico, vai demorar ali 12 horas, 24 horas pra atingir o nível cérico. Uma morfina via oral... E quem tem dor tem pressa, né? Exato. Você fazendo um comprimido de morfina oral, em uma hora você já pode repetir a mesma dose. É interessante, Rafa, você falar isso. Só te interrompendo um pouquinho no teu raciocínio. Mas morfina oral, o pico de ação dela é de uma hora. Então, sempre que a gente vai fazer repiques de controle de dor, é de uma em uma hora. Então, você vai colocar na prescrição... Isso pra via oral. Via oral, é de uma em uma hora. Se for via subcutânea, aí a gente coloca de 30 em 30 minutos. Esse é o pico de ação, né? Lembrando que o tempo de minha vida é 4 horas, sempre 4 horas. Mas o pico de ação é em 30 minutos. E se for venosa, esse tempo cai pra 15 minutos. Então, a gente vai colocar na prescrição daquele paciente que a dose de resgate é de 15 em 15 minutos, se for venosa. De 30 em 30, se for subcutânea. E de hora em hora, se ela for oral. Então, ó, essa paciente, se for muito frágil, faria metade do comprimido. 5 miligramas. Metade do comprimido e 10 miligramas de morfina. Isso. Então, 5 miligramas de 4 em 4. Se ela for mais robusta, não... 5 miligramas de 4 em 4. Digamos, essa paciente, o ideal é que eu veja ela e no outro dia já acesse novamente. Porque assim, eu quando vou iniciar um tratamento, você inicia a dose fixa. Então, vamos lá, 5 miligramas de 4 em 4. Considerando que é um paciente de consultório, né? Se for uma paciente internada, com uma hora você já pode repetir aquele remédio e ver qual é a dor, qual é a dose que melhorou a dor dela e deixar aquela dose como uma dose fixa. Por 6. Multiplica por 6 ali. Isso. E assim, essa paciente, então, vamos lá iniciar. Meio comprimido e morfina de 4 em 4 horas. Só que aí eu digo, a dose de resgate, ou seja, a dose que ela vai tomar se continuar com dor, é a mesma dose fixa. Porque a dose de resgate é 1 sexto da dose total diária. Se é de 4 em 4 horas, então, 1 sexto é equivalente à mesma dose fixa. Então, meio comprimido de 4 em 4 horas. Tomar meio comprimido em caso de dor a cada 1 hora. Isso significa o quê? 6 da manhã ela tomou meio comprimido. Deu 8 da manhã morrendo de dor. Ela não vai esperar dar 10 horas para tomar o comprimido de dor dela. Ela vai tomar meio comprimido naquele momento. Passou a dor. Chegou 10 horas. Eita, mas eu já tomei o das 8. Então, eu não tomo esse. Não, você toma. Aquele foi um extra, né? Isso, aquele foi um extra. A dose fixa é mantida. Ao longo do dia, se ela precisou tomar, digamos, 4 doses extra. Então, ela tomou equivalente a... Se cada dose era 5 miligramas, ela tomou 20 miligramas de dose extra. Eu vou tentar incorporar essas 20 miligramas ao longo da... Distribuir ao longo daquelas outras 6 doses. Até chegar na dose estável, que ela não precise mais de dose resgate. Mas, assim, são pormenores que a gente poderia fazer um podcast inteiro. Só lembrando que a gente vai ter, pessoal, aí já soltando um spoiler, um episódio que a gente já está na nossa programação. Um episódio só sobre opioide no idoso. Isso, mas em resumo... E como usar mais filigramas. Dor forte, opioide forte. Isso, o recado aqui é... De uma forma geral, isso, né? Não adianta a paciente... Poxa, mas morfina, meu Deus, eu estou tão... Eu pensei que eu tinha mais tempo de vida. Não, não se trata disso. Não se trata de tempo de vida. Se trata de dor forte. Você trata de acordo. Exato. Vou deixar ela só com morfina? Não. Por quê? Porque a dor óssea é uma dor mista. Ela tem componentes neuropáticos. Então, o ideal é que eu associe também o que a gente chama de adjuvante de tratamento de dor. Que são drogas que vão atuar na dor crônica, em mecanismos de dor crônica. Naquelas vias regulatórias de dor que passam pela coluna. Então, por exemplo, a depender do caso, vou associar uma pregabalina, uma gabapentina, uma... Duloxetina. Nesse caso, para ela, duloxetina. A primeira linha da dor neuropática são os gabapentinoides, pregabalina, gabapentina. Segunda linha são os antidepressivos duais, duloxetina, venlafaxina. Terceira linha, tricíclicos. Quarta linha, carbamazepina, anticonvulsivantes, para a dor neuropática. Nesse caso dela, como ela tem depressão, vai ser a primeira linha, o antidepressivo dual. Então, com certeza, ela sairia com duloxetina, com morfina, com essa orientação da dose física, isso é mais resgate. E é importante também a gente entender o mecanismo, a causa da dor. Então, se é uma dor, prometástase e óssea, vale a pena, talvez, vale a pena, provavelmente, um bicho achonado. Perfeito. Outras terapias, ou seja, você tentar entender ali a doença. Excluir compressão medular. Excluir compressão medular, se ela tem indicação de uma lâmidectomia, enfim. Você entender a... Radioterapia analgésica também. E cuidado também na associação, né? Quando a gente associa gabapentinoides com opioides, então pregabalina com morfina, a gente pode ter um risco maior de depressão respiratória. Então, a gente tem que ter o cuidado de, se possível, evitar. E se for usar, que se use... Um de cada vez iniciar, né? Com muito cuidado. Eu acho que em geriatria, a gente não faz um monte de remédio, inicia tudo de uma vez só. A gente... Vamos iniciar a morfina, digamos assim. Titulou. Pronto, agora vamos iniciar o adjuvante. E futuramente até consegue reduzir a dose da morfina. Despacito, despacito. Isso é uma das coisas que a gente fala muito, né? Na prescrição do idoso, tente iniciar poucas medicações de uma vez só. Isso. E... Midocaína venosa pode entrar aí também, né? Sim, uma opção de... É, no paciente internado, que está em uso de vários medicamentos com pouco controle, ou que esse controle da dor neuropática não é muito bom com morfina. Ela não funciona muito bem para a dor neuropática, infelizmente. Os opióides que mais funcionam para a dor neuropática é mais metadona, tramadol também. Mas o tramadol não serviria tanto para uma dor mais forte. E por que tramadol não deve ser uma droga assim que a gente... Porque é uma droga muito prescrita, é um opióide. Parece que assim, as pessoas têm muito medo de morfina e pouco medo de tramadol. E quais são os riscos que o tramadol pode causar? E a gente precisa estar ciente disso. Inclusive, já foi tema de post nosso, no Quinta Paliativa, as nuances, os detalhes do tramadol que a gente tem que estar ligado, né? A dose teto do tramadol é muito perto da tóxica, né? Então, assim, é por isso que tem muitos... É, a dose teto 600 e a dose teto 400, né? Que é 100 de 6 em 6 horas. Então, é um medicamento assim que... Eu lembro até do Dr. Frank, né? Nosso amigo, dizendo que... Ele, poxa, por que passar tramadol? É melhor passar morfina numa dose baixinha do que o tramadol, né? E aí, você sabe, tem algumas coisas do tramadol que a gente tem que estar atento. Primeiro, o tramadol, ele promove uma liberação de serotonina. Então, se você utiliza concomitantemente a drogas serotoninésicas, antidepressivos, aumenta a chance de síndrome serotoninésica. Interação com a da centrona também, né? Então, reduz o limiar convulsivo. Então, o paciente que já tem histórico de crises convulsivas ou tem alguma lesão, se chama nervoso central, aumenta a chance de desencadear, precipitar uma crise epiléptica. Há estudos mostrando que tramadol aumenta o risco de hipoglicemia. Sabiam disso? Sim, já vi alguns casos. Outra coisa é tramadol. Tramadol não deve ser utilizado em pacientes nefropatas, porque 90% da droga é excretada por via renal. Nem hepatopatas, porque para o tramadol ele agir, ele precisa da conversão no fígado para ser o metabólito ativo. Então, no hepatopata grave, você não deve utilizar. Enfim, outra coisa, o tramadol, um detalhe que muitas pessoas não sabem, o tramadol oral, ele costuma ser mais potente do que o tramadol venoso. Porque o tramadol oral, ele é passado, ele passa pelo fígado mais rapidamente e ele é convertido. Ser metabólito ativo é mais potente a apresentação. E dá muita náusea, né, bicho? Dá muita náusea, dá muita constipação. Tem gente que quando prescreve, já prescreve a metoclopramida junto, né? O doutor Frank falou uma coisa muito importante. Ele disse, olha, tudo tem equivalência analgésica. Se você for dar um comprimido de paracetamol de 750mg, ele equivale a 3mg de morfina. Alguma coisa assim. 1g de dipirona é 4mg de morfina. Então, por que eu vou fazer um tramadol se eu não posso fazer ali 5mg de morfina ou 10mg, de acordo com a equivalência analgésica? Então, por que não? Então, é isso. Então, acho que a gente conversou sobre muita coisa de dor, né? Então, resumindo aqui. Atentem para a dor no idoso. É um problema comum. É um problema que gera várias e várias repercussões negativas na saúde do idoso. Isso pode ser causado por uma infinidade de problemas no idoso, que a gente precisa estar atento. Saiba avaliar bem a dor, avaliar a intensidade da dor, o tipo da dor, né? Se aquela dor está causando um impacto funcional no paciente, considere sempre, se não há espaço para terapias não medicamentosas, né? Existe uma equipe multidisciplinar que muitas vezes é importante, é necessária e é válida, né? E, se for dor intensa, não adianta você só ficar dando medicações leves, tratar intensamente. Exato, exato. E a gente usa muito, pessoal, um axioma de start slow, go slow, mas na geriatria... But go, né? But go. Mas, quando a gente fala de dor, essa progressão nem sempre tem que ser muito lenta, não. A gente tem que ir buscar de forma incessante o controle da dor. Eu digo que o residente, assim, quando o paciente estiver com dor, isso é uma emergência. É mais rápido, tem que ir mais rápido do que uma parada cardíaca. Porque a parada cardíaca depois quase nunca dá certo. Mas a dor você resolve e melhora. E o tratamento, pensar que ele é multimodal. Então, assim, quando você vai ver o mecanismo de dor, é quase um quebra-cabeça. É uma foto de uma coluna com uma vértebra com um monte de nervos, várias vias envolvidas. É uma arte. Cada droga atua numa via específica dela, um no receptor tal, outro no receptor outro. Então, assim, geralmente é uma aula só dedicada à fisiopatologia de dor. É verdade. E pensar que o tratamento hoje, ele é multimodal. É você usar até várias drogas, cada uma atuando em um receptor diferente. E em doses baixas, no lugar de usar uma droga só, numa dose alta. Exato. E aí, Rafa, lembrar também, aquele paciente com dor de difícil controle, difícil manejo. Interessante escutar também especialistas em dor. Sim. E eventualmente intervenções podem ser necessárias. Como, por exemplo, paciente com câncer de pâncreas, fazer uma neurólise de plexo celíaco. Na alcoolização do plexo celíaco pode ser fundamental. Enfim, procurar outras alternativas também. Pensar em alternativas. O armamentário terapêutico para dor só faz crescer. A gente tem a inquietamina, né? Uma outra opção. Morfina, injetável, intratecal, né? Que você pode fazer. E assim, pensar que no contexto de dor oncológica, 15% dos pacientes vão precisar de um procedimento. Então, assim, são pacientes que não adianta você ir para doses cavalárias de vários remédios para trazer inúmeros efeitos colaterais. Mas se um procedimento poderia reduzir muito aquela carga de medicamento, trazer a melhor qualidade de vida para aquele paciente. Acho que é isso. Abordamos muita coisa, né? Vamos ter que dividir esse episódio hoje aqui. A gente vai ter um podcast, como eu disse, somente sobre opioide no idoso, que vai ficar com certeza muito bacana. E Rafa já está convidado, viu? Pode passar. Falou? Beleza. Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar esse podcast aqui nas principais plataformas de podcast, no YouTube. Enfim, só não deixe de acompanhar o Envelhecer com Saúde. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.